Olá, como vai? Nós voltamos a tratar das medidas socioeducativas do envolvimento de adolescentes com os atos infracionais do chamado também adolescente em conflito com a lei. Nós explicamos a distinção que existe do tratamento entre crianças e adolescentes com base no estatuto da criança e do adolescente. A criança, quando comete um ato infracional, pode ser um furto, um roubo ou até um assassinato, ela é imediatamente liberada na presença dos seus pais ou responsáveis e do próprio conselho tutelar para aplicação de uma medida de proteção prevista nos artigos 98, 100 e 101 do estatuto da criança e do adolescente. Então, não existe a responsabilização no caso e aplicação de medidas socioeducativas para aqueles que têm menos de 12 anos de idade. Nesse caso, se aplicam as medidas de proteção. Entre as medidas de proteção, nós temos até o acolhimento institucional, antes chamado de abrigamento. A criança é encaminhada para um abrigo, para uma instituição, onde ele vai ser cuidado pelo próprio Estado, que são esses abrigos mantidos pelas prefeituras, pelo poder público, por cuidadores e educadores, por assistentes sociais, psicólogos, que fazem parte das equipes técnicas desses serviços de acolhimento, diante da demonstração, se for o caso, de que os pais não estão exercendo os seus poderes, os seus deveres do poder familiar. Não estão amparando, protegendo e também impondo limites aos seus filhos, que também é uma obrigação dentro dos deveres do poder familiar. No caso do adolescente, ele sim é responsabilizado. Existe um sistema de responsabilização e, no caso dos adolescentes que cometem atos infracionais, são aplicadas as medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa compreensão, essa distinção é fundamental para todos aqueles que querem conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estudam os direitos da criança e do adolescente e também aqueles que vão participar de concursos públicos ou de provas de processos seletivos, onde serão tratados os direitos da infância e juventude. As medidas de proteção também podem ser aplicadas para os adolescentes envolvidos com atos infracionais. Daí ocorre a acumulação de medidas. O adolescente com mais de 12 anos, a partir dos 12 anos, se ele comete um crime, um ato infracional, ele vai ser responsabilizado. Ele pode, por exemplo, receber uma liberdade assistida ou uma prestação de serviço à comunidade, mas ao mesmo tempo pode ser aplicada uma medida de proteção. Ele vai ser encaminhado para programas de apoio. Se ele tiver problemas relacionados à dependência com drogas, ele vai ser encaminhado para programas de apoio, para programas de tratamento de dependentes de drogas. Se tiver necessidade dos seus pais terem apoio, terem orientação dos programas de assistência social, também serão encaminhados dentro das medidas de proteção e das medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. Então é necessário também essa compreensão da possibilidade de acumulação da aplicação de medidas. Medida sócio-educativa para o adolescente com medidas de proteção que estão previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para o adolescente podem ser aplicadas medidas sócio-educativas do artigo 112 do Estatuto, que nós explicitaremos elas em seguida e podem também se aplicar as medidas de proteção previstas nos artigos 98, 100 e 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já para a criança, aquele que tem menos de 12 anos de idade, só se aplicam as medidas de proteção dos artigos 98, 99, 100 e 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se aplicam as medidas sócio-educativas. Voltando ao artigo 227 da Constituição Federal, que nós tratamos antes, nós agora trataremos de algumas previsões do artigo 227 dentro dos seus parágrafos e incisos. Então, a Constituição Federal, nesse artigo 227, ela prevê lá o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. A garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, quer dizer, o adolescente tem que ser informado sobre o que ele está sendo acusado, ele vai assinar também os papéis, ele vai ler o boletim de ocorrência, ele vai ler o auto de apreensão feito na delegacia, vai tomar total conhecimento do que ele está sendo acusado, na presença dos seus pais ou responsáveis, na falta dele do conselho tutelar, também com a possibilidade de presença de um defensor constituído. Também, além da garantia de pleno e formal conhecimento da acusação, da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual, que nós citamos anteriormente, o mesmo direito tem a defesa com relação aos direitos exercidos pela própria acusação, defesa técnica por profissional habilitado, pessoa formada em direito com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou o próprio defensor público, segundo dispuser a legislação tutelar específica, é o que prevê a Constituição. No caso do Brasil, no nosso caso, a Constituição foi regulamentada e tem uma legislação tutelar específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 227 prevê lá também a obediência aos princípios da brevidade, da excepcionalidade, e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando dá aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Então, a necessidade de que o adolescente fique privado de liberdade por períodos curtos, por isso que tem esse princípio da brevidade, A excepcionalidade só deve se aplicar à internação, à privação de liberdade, se as outras medidas não forem as mais adequadas, como prestação de serviço à comunidade, reparação de danos, advertência, liberdade assistida, semiliberdade, que é quando o adolescente dorme na unidade de internação e de dia ele sai para estudar ou para trabalhar se tiver mais de 16 anos ou a partir dos 14 como aprendiz. E o respeito à condição peculiar de desenvolvimento que nós citamos entre os princípios do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, uma pessoa que está numa fase de formação. Esses princípios, que são princípios de direitos da criança e do adolescente, inclusive universais, e que estão previstos na nossa Constituição, brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de desenvolvimento, se aplicam aí diante das medidas socioeducativas, diante das, principalmente das medidas privativas de liberdade, devem observar esses princípios. Temos na nossa Constituição também o que nós já citamos, a chamada inimputabilidade. O que quer dizer esse nome que mais parece um palavrão? Inimputabilidade quer dizer que não responde com base no Código Penal, e sim responde com base na legislação especial. Então, ele é inimputável no sentido de não responder quando comete crimes com base no Código Penal, mas responde com base numa legislação específica, que no caso do Brasil é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é nesse sentido que o adolescente é considerado um inimputável. Assim como uma pessoa com grave deficiência mental pode também ser considerada inimputável, porque ele não compreende sequer o caráter ilícito do crime que praticou. Então, vai depender muito de cada situação nesses casos. Mas, no caso dos adolescentes, todos que têm menos de 18 anos são considerados inimputáveis. Não respondem com base no Código Penal, mas respondem com base na legislação especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não recebem penas, por isso são inimputáveis, mas recebem as chamadas medidas socioeducativas, que serão aplicadas pelas varas da infância e juventude, e não pelas varas criminais, como no caso dos adultos, ou varas do júri, também no caso dos adultos, naqueles crimes dolosos contra a vida, como o caso dos homicídios. Então, os adultos têm as varas do júri nos casos de homicídios, por exemplo. Já os adolescentes, mesmo quando praticam homicídios, serão também julgados pelas varas da infância e da juventude. O ato infracional. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem várias previsões aí que tratam do ato infracional. O ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Nós temos a legislação penal brasileira, temos o Código Penal, temos a Lei das Contravenções Penais, uma delas conhecida é o próprio Jogo do Bicho, e temos os crimes, que são vários, estelionato, fraude, homicídio, roubo, furto. Temos vários crimes, estupro. Então, nós temos, quando o adolescente pratica essas condutas, isso é considerado um ato infracional, porque foi praticado pelo adolescente. O artigo 104 do Estatuto, ele prevê lá, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nessa lei. Então, esse artigo 104, além daquele artigo 228 da Constituição Federal, ele trata aí da inimputabilidade dos menores de 18 anos e prevê que, então, quando os adolescentes cometem atos infracionais, que são os crimes ou contravenções previstas na legislação penal brasileira, eles são sujeitos, são responsabilizados com base nas medidas socioeducativas previstas nesta lei, no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O parágrafo único do artigo 104 diz lá, para efeitos desta lei, do ECA, deve ser considerada a idade do adolescente na data do fato. Então, vão se aplicar as medidas socioeducativas, levando em conta a idade do adolescente na época do fato. Agora, se o adolescente comete um ato infracional, ele comete um roubo, um furto, por exemplo. Só que ele não, até pela, a polícia não investigou e quando foi investigar, ele já tinha mais de 21 anos. Daí não é mais possível ocorrer nenhuma punição, porque já passou, inclusive, aquele período decepcional de cumprimento de medidas socioeducativas que vai até os 21 anos de idade, no caso, daí já jovens adultos. É a excepcionalidade prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para aplicar o Estatuto, sempre leva em conta a idade do adolescente no momento que ele cometeu o ato infracional. Se ele cometeu o ato infracional com 11 anos e 9 meses, e 10 meses, e 11 meses, ele não vai receber medida socioeducativa, ele vai receber medida de proteção, já que as medidas socioeducativas do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente só se aplicam para aqueles que têm, a partir dos 12 anos, até completar 18. Cometeu o crime já com 18, daí vão se aplicar as penas previstas no Código Penal Brasileiro. Então, sempre vai se considerar a idade do adolescente no dia, no momento que ele cometeu o crime para se aplicar determinada medida socioeducativa. O artigo 106 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que nenhum adolescente será privado de sua liberdade se não em flagrante de ato infracional. O flagrante é no momento que a polícia então verifica, ou logo após o crime, ou logo no momento do crime, quando o crime está sendo cometido ou logo após o cometimento do crime. Esse logo após não pode também ser muito para frente, tem que ser realmente logo após, na hora que o criminoso, a pessoa que cometeu o crime está em fuga, por exemplo, na hora que o motorista foi assaltado, avisa a polícia, a polícia vai em direção, procurar aqueles criminosos que estão em fuga. Então, flagrante, ele ocorre dessa forma. Flagrante do ato infracional, no momento que o crime está sendo cometido, então, quando a polícia vai lá e chega e o motorista do veículo está sendo abordado por um adolescente com arma na mão, é o momento de um flagrante, por exemplo. Ou mesmo pode ser flagrante quando o motorista que sofreu, por exemplo, um sequestro relâmpago, que também é um roubo qualificado, ele consegue se livrar e vai lá e comunica à polícia, levaram o carro dele, então, a polícia vai em direção àqueles criminosos infratores em fuga. Também, nesse caso, é um flagrante. Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, ocorre uma investigação, o adolescente cometeu um ato infracional, pode ser um roubo, um estelionato, uma fraude, um homicídio, mas não foi pego em flagrante, no momento do cometimento do crime, nem logo após. Então, houve um processo de investigação onde várias pessoas foram ouvidas, várias provas foram verificadas e surgiu o nome do adolescente lá como o autor de determinado crime a partir das testemunhas ouvidas, a partir das diligências, das investigações policiais no local dos fatos, a partir de câmeras, a partir de filmagens. Então, a partir de várias provas. E, com isso, a polícia vai lá e pede a apreensão e a internação provisória daquele adolescente. A justiça é que o Ministério Público pode aceitar ou não também aquele pedido feito pela polícia e o promotor de justiça é que vai requisitar, então, do juiz da infância e juventude que seja decretada a apreensão e internação provisória daquele adolescente que foi alvo de determinada investigação. Então, nenhum adolescente pode ser privado da sua liberdade, não pode ser apreendido, nem muito menos internado em instituições de privação de liberdade, unidades de internação, sem um flagrante de ato infracional ou uma ordem escrita, uma decisão judicial, um mandado de busca e apreensão do adolescente. Uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. A ordem, então, tem que ser também fundamentada. O juiz tem que descrever o porquê que é necessário o adolescente ser apreendido. Em casos em que ocorre uma investigação e se decreta a apreensão e a internação provisória, o juiz tem que dizer porquê da internação provisória, porque, por exemplo, ele estaria ameaçando testemunhas, ele estaria destruindo provas. Então, é necessário até levando em conta pura analogia com as questões que são tratadas também na área penal com relação às prisões preventivas, prisões chamadas de cautelares, prisões temporárias, prisões provisórias. Então, em alguns pontos, existe também essa analogia com o direito penal comum. No parágrafo único desse artigo 106, nós temos lá o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão. Então, ele vai ler o boletim de ocorrência, lá tem o nome dos responsáveis pela sua apreensão, ou no momento que ele é apreendido, os policiais precisam se identificar, ou tem as tarjetas nas fardas identificando quem são. Ele tem o direito a identificar os responsáveis pela sua apreensão, tanto militares como civis, policiais civis, quando é levado à delegacia. Na rua, geralmente, são os policiais militares que fazem a apreensão, depois encaminham o adolescente para uma delegacia, e lá são os policiais civis que conduzem, que fazem o boletim de ocorrência, que fazem o laudo, o auto de apreensão do adolescente autor de ato infracional, acusado de ato infracional. E deve ser informado também sobre os seus direitos. Direito de contatar os seus pais ou responsáveis, o direito de prestar ou não um depoimento sobre aquilo que ele está sendo acusado naquele momento que ele é levado na delegacia, que ele se explique sobre a acusação que está sendo feita, sobre o flagrante que foi realizado, o direito de poder estar também acompanhado de advogado. O artigo 107 trata lá que a apreensão de qualquer adolescente e o local onde ele se encontra recolhido serão incontinente, quer dizer, imediatamente, comunicados à autoridade judiciária, ao juiz da vara da infância e juventude local e à família do adolescente aprendido, a mãe, o pai ou o responsável legal ou o tutor ou o curador ou a pessoa que ele indicar. Ele pode indicar uma pessoa da confiança dele. Ele não quer, por exemplo, que seus pais saibam naquele momento. Então, ele pode indicar uma outra pessoa que seja comunicada e que possa comparecer na delegacia. Parágrafo único. Examinar-se, desde logo, sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. O delegado de polícia, que é a autoridade na delegacia, ou mesmo no caso do flagrante feito pela polícia militar, dependendo da situação, ele já vai analisar, se libera imediatamente. Então, se na rua o policial militar verifica que aquele adolescente está sendo acusado por alguém, mas esse alguém também não prova absolutamente nada, que não passa de um boato, o policial militar pode já liberar de pronto. Mas, quando chega numa delegacia, ele é encaminhado, o delegado vai verificar, de acordo com a gravidade do ato infracional que o adolescente foi flagrado cometendo, se ele vai ser liberado ou não. Se for um furto e o adolescente é primário, por exemplo, é um ato infracional sem violência ou grave ameaça, esse adolescente vai ser provavelmente liberado na presença dos seus pais ou responsáveis, com o compromisso de comparecerem no mesmo dia, ou no dia útil seguinte, na vara da infância e juventude, na promotoria da infância e juventude, onde o promotor vai analisar a situação do adolescente, podendo propor uma ação, uma ação de apuração do ato infracional. Então, o adolescente vai responder um processo de apuração da prática de ato infracional. Então, vai se verificar se foi realmente um ato infracional cometido com violência ou grave ameaça, que daí vai se manter a apreensão daquele adolescente, encaminhá-lo imediatamente para a vara da infância e juventude, a não ser que seja no período noturno ou nos finais de semana, ele vai ficar na carceragem da delegacia, depois vai para a unidade de internação, e logo de imediato a vara da infância e juventude vai analisar também se ele vai continuar cumprindo internação provisória ou se ele vai poder ser liberado e responder ao processo de apuração do ato infracional em liberdade. O artigo 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente trata que a internação antes da sentença ela pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Então, todo o processo de apuração da prática de ato infracional, toda vez que o adolescente é flagrado ou está sendo acusado de ato infracional, e se ele estiver internado, privado de liberdade, o processo vai durar 45 dias. Se ele estiver aguardando o seu julgamento em liberdade, em casa, não tem necessariamente um prazo para a duração do processo. Mas se ele estiver privado de liberdade, internado, no máximo 45 dias. Se o processo não termina em 45 dias, por exemplo, a vítima não comparece na audiência, a audiência tem que ser remarcada. Testemunhas não comparecem, precisa remarcar a audiência ou laudos que não chegam. Quando der 45 dias, o juiz tem que liberar esse adolescente, ou se não, se o juiz não liberar, pode ser pedido um habeas corpus no Tribunal de Justiça para que esse adolescente seja liberado e aguarde o seu julgamento em liberdade. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê um prazo bastante rígido com relação a essa questão da duração do processo quando existe a internação provisória tem que ser no máximo em 45 dias. Muito diferente da Justiça que vale para os adultos do que prevê então o Código Penal, o Código de Processo Penal que não tem um prazo delimitado e a prisão provisória lá cautelar pode durar qualquer prazo e não e aquela pessoa pode ficar até um ano ou dois aguardando o seu julgamento. No caso dos adolescentes são esses 45 dias previstos na lei. O parágrafo único desse artigo 108 diz lá que a decisão da internação ela deve ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria materialidade demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Então essa internação provisória quando decretada o juiz tem que justificar que ela é necessária para garantir as apurações e investigações por exemplo para garantir que o adolescente não ameace testemunhas ou diante da gravidade do ato infracional que ele pode gerar risco para outras pessoas por exemplo nos casos de roubos ou nos casos de homicídio ou nos casos de latrocínio ou seguido de morte e tem que demonstrar que existem provas indícios de que de fato aquele adolescente ele teria cometido aquele crime pode ser através de testemunhas através de imagens entre outras provas indícios suficientes de que o adolescente é autor e exista também a materialidade o celular que foi roubado ou o corpo da pessoa que foi morta então essa é a materialidade necessária também para que se demonstre aí nessa sentença judicial nessa fundamentação sobre a internação provisória e demonstrar a necessidade imperiosa da medida o juiz tem que demonstrar que realmente é necessária a internação provisória daquele adolescente porque se ele fosse colocado em liberdade ele poderia gerar riscos para outras pessoas gerar perigo entre outras situações então é necessária essa fundamentação sobre a internação provisória nos próximos blocos nas próximas aulas nós nos aprofundaremos e daremos continuidade sobre essas questões relacionadas aos atos infracionais e as medidas socioeducativas previstas no estatuto da criança e do adolescente até mais